Enquanto o Congresso debate a modernização do poderio nuclear americano, líderes da defesa afirmam que os maiores rivais dos Estados Unidos estão aprimorando suas capacidades nucleares. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Enquanto o Congresso discute o orçamento da defesa dos Estados Unidos, dois oficiais do Departamento de Defesa alertam sobre o aumento das ameaças nucleares. O perigo vem de dois dos maiores adversários da América. Reportagem de Gillette Song. O homem que supervisiona as forças nucleares americanas está dando ao Parlamento um grave alerta. Isso enquanto o Congresso debate se deve parar de modernizar as armas nucleares estadunidenses. Pela primeira vez em nossa história, a nação enfrenta dois adversários estratégicos com capacidades nucleares ao mesmo tempo. Um desses adversários é a China. Richard diz que o Partido Comunista Chinês está rapidamente aumentando e modernizando seu arsenal nuclear. Está muito à frente do prazo para dobrar seu arsenal nuclear até o final da década. Afirmo ainda que o tamanho do estoque de armas de uma nação por si só é um indicador muito precário do que poderia fazer com esse poderio. Ele diz que Pequim agora é capaz de usar armas nucleares regionalmente e em breve será capaz de alcançar outros continentes. Quanto à China, digo que é importante ver o que fazem, não o que dizem, e ver para onde estão indo, não onde estão. Não tem uma escolha a não ser entender a China como uma ameaça estratégica significativa e compartilhar a avaliação do secretário Austin de que a China é a ameaça urgente para a nação e o departamento de defesa em geral. E a ameaça militar da China não para na terra ou no mar. Também vem do espaço. O comandante espacial dos Estados Unidos diz que, no momento, a China tem mais de 400 satélites em órbita. A China está construindo capacidades militares e espaciais rapidamente, incluindo sistemas de monitoramento e comunicação e numerosas armas anti-satélite. Enquanto isso, a China continua a manter sua posição pública contra o armamento espacial. Além disso, o oficial do departamento de defesa diz que a Rússia também continua a ser uma ameaça nuclear iminente. Agressivamente envolvida no desenvolvimento e modernização de capacidades convencionais e nucleares. E agora está cerca de 80% atualizada. Enquanto estamos no zero, é mais fácil descrever o que eles não estão modernizando. Nada. Do que o que eles estão, que é praticamente tudo. Ele afirma que a força nuclear americana é prejudicada por armas antigas e falta de investimento. Uma nação simplesmente não pode tentar estender indefinidamente sistemas bélicos remanescentes da Guerra Fria e executar com sucesso a estratégia definida. O departamento de defesa diz que manter um arsenal nuclear poderoso e moderno é fundamental para a segurança nacional americana e possui um alto custo. Modernizar o poderio nuclear americano poderia custar 1,7 trilhões de dólares ao longo dos próximos 30 anos. Alguns legisladores democratas estão instando o governo Biden a cortar o orçamento, mas receberam forte oposição dos republicanos. Resta saber o resultado da batalha orçamentária. O governo Biden está atualmente analisando estratégias nucleares e deve apresentar um orçamento completo para a defesa até junho. Reportagem de Juliet Song para a NTD. Os últimos comentários do Partido Comunista Chinês estão provocando comoção, com um aparente insulto ao Ocidente. O líder chinês Xi Jinping falou terça-feira em um fórum internacional realizado na China. Em seu discurso, Xi afirmou que a China e seus aliados orientais não podem permitir que um punhado de países defina o ritmo do mundo inteiro ou imponha regras a outros países. Ele fez as observações durante o Fórum de Boao, o equivalente chinês do Fórum de Davos. A organização foi fundada por 25 nações asiáticas e pela Austrália e visa impulsionar economias na região Ásia-Pacífico. Embora a China não tenha citado nenhum país específico em seus comentários, parece estar claro que se referia aos Estados Unidos e seus aliados. Isso enquanto o Ocidente continua a condenar Pequim por sua repressão e violações de direitos humanos em Hong Kong e Xinjiang, entre outras questões. As palavras de Xi atraíram ceticismo, dada a agressão do regime comunista contra seus vizinhos. Em sua fala, o líder chinês também alegou que o mundo precisa de justiça, não de pessoas impositivas que intimidam os outros, coisa que ele disse que a China nunca faria. Essa colocação imediatamente trouxe reações no Twitter. Um ativista uigur radicado na América tuitou escrevendo Sim, precisamos de justiça. Precisamos que os líderes da China, incluindo Xi Jinping, sejam processados pelo Tribunal Penal Internacional por dirigir o genocídio de uigures e outros povos turcos no Turquestão Oriental ocupado. Turquestão Oriental é como membros da minoria étnica uigur chamam a região de Xinjiang na China. Especialistas da ONU dizem que pelo menos um milhão de uigures foram encarcerados em campos de internação em Xinjiang. Testemunhas dizem que o regime comunista também torturou e esterilizou a força muitos uigures. O jornal taiwanês Liberty Times diz que as ações da China comunista contradizem a declaração de Xi. Desde o ano passado, as tensões entre a China e muitos de seus vizinhos têm aumentado drasticamente, muito devido a conflitos fronteiriços e disputas territoriais, tanto em terra quanto no mar. A China reivindica quase todo o mar do sul da China como território próprio e delimitou o que chama de linha de nove traços para estabelecer seu domínio. Já em 2016, o Tribunal Internacional de Arbitragem nos Países Baixos considerou ilegal a linha de nove traços, mas Pequim nunca aderiu a esse veredito. Ao invés, o regime chinês tem constantemente enviado navios para perto de outros países. Está até construindo ilhas artificiais lá, repletas de armamento militar. Um chinês septagenário perdeu seu domicílio e seu comércio em apenas duas horas. As autoridades chinesas o enganaram para que saísse de sua casa e demoliram a força, tanto ela quanto sua loja. Xiaobin, da NTD, traz mais. Yang Wengan, de 72 anos, da região de Chongqing, no sudoeste da China, está agora desabrigado. As autoridades demoliram sua casa à força sem qualquer autorização. Também demoliram a loja da qual ele dependia para se sustentar. No mês passado, oficiais locais pediram a Yang que fosse ao escritório do bairro para conversar sobre a realocação de sua casa, mas Yang foi detido no escritório e não o permitiam sair. Em protesto, ele jogou a cabeça contra uma parede e foi depois enviado ao hospital. Duas horas depois, quando voltou para casa, descobriu que sua loja e sua residência haviam sido demolidas. Até agora, nenhum oficial de qualquer departamento assumiu a responsabilidade por ter demolido a minha casa. Eu reconstruí parte da casa e me disseram que isso era ilegal. Pode até ser legal eles demolirem a parte recém-construída, mas é ilegal demolir toda a minha casa. Yang disse à Edson em língua chinesa do Epoch Times que ele não recebe pensão. Ele dependia somente de sua loja, que ele alugava para se sustentar. A casa e a loja de Yang foram construídas há 30 anos. À época, era comum as autoridades não emitirem certificados de propriedade em áreas rurais da China. Mas agora, muitas autoridades locais estão demolindo essas casas, chamando-as de construções ilegais. Demolição forçada é uma prática comum por toda a China. Isso porque o Partido Comunista Chinês é dono de todos os terrenos na China. Pode confiscar qualquer terreno à vontade e vender o direito de uso da terra para projetos mais rentáveis. Quando isso acontece, moradores comumente se recusam a desocupar, principalmente porque as autoridades geralmente oferecem pouca ou nenhuma indenização para que se realoquem. As autoridades, então, demolem suas casas à força. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima.